O Linha Solidária vem hoje contar a história do menino Taylor. Ele vai fazer um ano de idade, tem problema sério, a mãe dele está aqui comigo, que é a Camila. E na verdade a Camila está passando um tempo aqui com a tia dela, que é aqui no bairro Mineira, porque ela é moradora do bairro Renascer e lá muitas vezes não tem condição de atender o menino, então ela veio passar um tempo aqui na casa da tia, porque o Taylor está passando por um problema de saúde muito grave. Eu vou conversar com a Camila e a Camila vai contar para a gente o que aconteceu com o Taylor. Bom, a gente vê aqui, Camila, por exemplo, que tem oxigênio ali no chão, ali ó, que é o tubo de oxigênio dele. A gente vê que ele tem a sonda, a gente vê que ele tem o catéter ali para o oxigênio. O que realmente aconteceu com ele? O Taylor teve, foi uma pneumonia. Com quatro meses, com quatro meses ele internou, mandaram ele para casa, depois disso foi agravando cada vez mais. Ele ficou, com cinco meses ele deu entrada na UTI, teve bronco espasmo, teve pressão alta pulmonar e para eles desentubar o Taylor, eles tiveram que botar uma traxtomia. Eu fiquei, ele ficou até os sete meses. Dos sete meses, ele saiu da UTI com sete meses, fiquemos com ele no hospital até os dez meses. Daí, mandaram ele para casa, o máximo que eu conseguia ficar com ele era uma semana em casa. E sempre voltando, sempre voltando. Internava várias vezes com problema respiratório. Mas qual foi o hospital que tu levou a primeira vez que deu esse problema de pneumonia e não foi avaliado corretamente? Foi no Santa Catarina. Ele internou no Santa Catarina com quatro meses. Eles trataram ele no oxigênio, mandaram para casa. Com cinco meses, eu levei ele de SAMU, chegando no hospital Santa Catarina. Eles internaram ele novamente. Era para ele ir para a UTI, não tinha vaga no local. Daí, ele ficou no quarto. Num domingo que ele teve piora, no caso, ali na doença que ele teve, eles conseguiram uma vaga na UTI. Com cinco meses, daí ele ficou todo entubado, até os sete meses entubado, e eles não descobriam o que ele tinha. Deu várias essas coisas. Ou seja, ele passou dois meses entubado na UTI. Isso, dois meses entubado. Daí, para desentubar, eles botaram a traxtomia. Então, desde quando ele nasceu, ele nasceu perfeito. Ele não tinha nada. Ele teve, foi uma pneumonia. Bem, ele ficou dois meses entubado na UTI. E depois disso, o que aconteceu? Mandaram embora para casa? Depois disso, ele ficou mais um mês internado. Até eu conseguir os aparelhos dele. Daí, eu tive que comprar, que eu não consegui ganhar. Eu comprei as aparelhagens para ele, levei ele para casa. Chegando em casa, ele ficou mais uma semana em casa, mais outro mês no hospital. No Santa Catarina. No Santa Catarina, de volta. O máximo que ele ficava em casa era uma, duas semanas. O máximo. Ele vivia internando várias e várias vezes. Sempre que internava, eles falavam para mim que era a pneumonia ou a bactéria que é a pedosomonas. Que é uma bactéria multiresistente que ele pegou através da UTI dos tubos. Daí... Como se fosse uma infecção hospitalar, é isso? Isso, tipo uma bactéria... É tipo isso mesmo. Só que é uma bactéria que já ficou no organismo dele e que não cura mais. Ele adquiriu, não cura. Daí, eu peguei, levei ele à pediatra e pedi um encaminhamento para ele fazer um teste de suor em Florianópolis, lá no Joana de Gusmão. Chegando lá, o médico avaliou ele, disse que ele estava internado, que ele estava desnutrido, que a viagem foi muito longa. Se eu deixasse para levar ele depois de dois, três dias, eu ia perder o meu filho. Ele ia falecer. Daí, fiquei internado com ele lá. Eles fizeram a troca da cânula, que ele ficava 24 horas no oxigênio para dar banho. Tudo eu tinha que estar com ele no oxigênio. Daí, ele ficou lá, eles conseguiram tirar, aumentaram a cânula. E agora, graças a Deus, ele está um pouco mais melhor. Só que o que ele teve aqui no Hospital Santa Catarina, aqui até agora, eu não descobri o que o meu filho teve. O que aconteceu para ele ficar desse jeito. Bom, a gente tem uma ideia, obviamente, do que aconteceu. Foi para o Joana de Gusmão. Bom, o Taylor está nessa situação agora. Ele se alimenta por sonda, e ele tem a tráqueo ainda, né? Isso. Que é o oxigênio que é colocado, é isso? Isso. Bom, ele vai fazer um ano agora. E a mãe, que é a Camila, vem passando por uma necessidade muito grande. Que é a questão do leite dele, e a questão de fralda para ele também. A gente está falando das coisas que o Taylor precisa, né? A ajuda é para o Taylor. Me diz uma coisa para mim, querida. O leite que ele precisa, qual é? É o Nelkate LCD. Nelkate LCD. Sabes o valor da lata ou não? Eu acho que é uns 200, 300 reais. 200, 300 reais. Isso. Bom, ela entrou, como toda mãe obrigada a fazer, na justiça para garantir o leite. Como teve o recesso da justiça, você ainda não tem informação? Não. Não ganhei ainda. Não ganhou ainda. Ela está dando um outro leite para ele, que é o? Pregomim. Pregomim. Que aí você ganhou de quem? Eu tinha ganhado já da saúde, né? Da área da saúde. Isso, isso. Eu entrei no processo, né? Daí ele ganhou. Só que lá no hospital, eles descobriram que esse leite está fazendo mal para ele. Ele não ganha peso. Pois é. E na verdade, esse leite está fazendo mal, mas é o leite que ela está dando, porque não tem outro. Não tenho. Não tenho como eu comprar. Não tenho dinheiro para comprar o Nelkate, que ele é muito caro. Então, eu estou dando o pregomim até eles voltarem. O Nelkate dura quanto tempo para ele? Ah, eu acho que há uns dois, três dias. Dois, três dias? De três em três horas. Três em três? Direto, assim. E a fralda que ele precisa é tamanho? G. Tamanho G? Isso. É tamanho G. Tá. O restante da medicação, o restante para curativo, você ganha? Eu ganho. Eu ganho sonda. Essa parte, assim, eu ganho. Só que tem muitas vezes, quando essa bactéria se manifesta, eu tenho que comprar mais sonda, porque falta. Porque a saúde me dá 240 sondas, que é por um mês. Tem vez de eu aspirar ele dez vezes por dia, ou mais. Essas 240 sondas, a prefeitura dá? Isso. Bom, o Taylor tem dez meses, quase um ano, onze meses e alguns dias, né? E ele se encontra, assim, ó, nesse estado. E a mãe, obviamente, precisa de ajuda. Ele tem um pai que trabalha, faz alguns bicos, como ela falou, mas eles também têm mais dois filhos. E aí o marido trabalha para sustentar, que se tirar para comprar o leite, não tem comida para comprar para os filhos, né? É verdade. Bastante dificuldade nós passamos, porque depois que o Taylor ficou doente, porque... Porque antes vocês tinham uma vida normal. Nós tínhamos uma vida normal. Eu já tenho uma que tem problema, né? Então, ela... Eu ganhava o salário dela. Então, dava para mim ajudar ele e nós se mantinha em casa. Só que agora o custo do Taylor é muito alto, os gastos dele. E é três crianças que usam fláuda, duas crianças que tomam uma madeira, então... Nas outras crianças o leite é o normal? As outras, sim. Leite de caixinha? Isso. Fláuda para os outros, qual é o tamanho? A minha mais velha, ela usa fláuda geriátrica de adulto, AP, e a outra é GG. GG. Essa que usa a fláuda geriátrica de adulto é autista? Isso. Ela é autista. Porra, que tal tá aqui, olha. A família... Ela tem um problema muito sério. Ela já tem uma filha que é autista, que nós não vamos expor ela. Até é muito... Ela não para no local, né? Ela não... Ela é bem ativa. É. E o que eles podem fazer para o Taylor é... Ou eles estão tentando fazer. Só que, infelizmente, não dá. Eles têm despesa da casa. Eles têm tudo com a família normal que a gente tem. E o leite, que é o neocat, né? Que é o neocat que ele precisa tomar. É duzentos e pouco a lata, conforme ela informou. Bem, o que nós precisamos? É a movimentar a nossa rede de solidariedade. Ver se alguém tem esse leite em casa, para a gente conseguir doar. Fralda, eu sei que a gente sempre ganha bastante. O pessoal doa. Alimentação para ela. Cesta básica, se puder arrumar. Enfim, o que puder dar, a gente vai dar. Ela mora no bairro Renascer e está passando uns dias aqui na casa da tia aqui na Mineira. Doação para cá, para a Mineira? Pode ser sim. Pode ser aqui, né? É mais fácil para o pessoal entregar. O pessoal quiser ajudar. Qual é o teu telefone? É 98464528. Repete para ver. 98464528. Pois é. E aí, gente, a gente abre essa matéria, essa rede de solidariedade para o menino Taylor, que você está vendo aqui, Karel. Olha só. Desde que nós chegamos, ele está dormindo. Está de boa aí. Mas está ali com a tráquea, está ali com a sonda. E é mais uma criança que precisa da nossa ajuda. Ele vem perdendo peso, porque o leite que ele está tomando não é o adequado. Vamos ver se a gente consegue aí, pelo menos até a justiça garantir o leite aí, que a gente consiga algumas latas para que a mãe possa dar uma alimentação correta para ele. Junto com o leite, ele toma algum suplemento, alguma coisa? Não. Só o leite? Só o leite. Alimentação nenhuma? Nada. Bom, está aí então. Mais um caso de uma criança. Agora, o que eu estou estranhando dessa história aí, por exemplo, ele ter tido uma pneumonia e ter agravado dessa forma. É, eu também achei estranho, né? Ele, de uma pneumonia, ele teve várias, teve sara, teve pressão alta pulmonar, bronquospasmo, teve derrame pulmonar, teve convulsão, tudo o que ele não tinha, né? Que ele era uma criança saudável. Pois é, está aí então a explicação da mãe dele, né? Que é a Camila falando sobre o Taylor. Taylor aí precisando de ajuda e se precisa de ajuda, o Linha Verdade sempre leva a matéria no ar. É mais uma matéria de solidariedade. E eu tenho certeza, gente, que nós vamos conseguir mais uma vez alcançar ajuda para esse menino. Eu sei que às vezes tem gente que tem várias latas de leite em casa, que não usa, que pode doar. Enfim, é só ligar, o telefone dela vai estar aparecendo aí no vídeo. É o WhatsApp também, dá para conversar, dá para ver como a gente pode ajudar. E tenho certeza que vai ser mais uma prestação de contas vitoriosa, não do Linha Verdade, de todos nós. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto